Pro Saturno! Pro Saturno, 200 reais! 200 reais! Bucuzo! Ó, controle arcade. Esse aqui, ele serve no Super Nintendo e no Mega Drive. 320. 320. Pra quem tá chegando agora, por favor, assistam a live um pouquinho pra vocês entenderem. Não cheguei nos consoles ainda. Estou em acessórios, aqui embaixo no rodapé. Tem as informações do que vamos vender hoje. Alexandre Norbert. Chat, com exclusividade, eu trago pra vocês controle arcade do PlaySync. Com exclusividade, um legítimo controle arcade do PlaySync. O Street 6 tá chegando, pessoal. Tá aqui, ó. Controle arcade do PlaySync. Eu passei... Vem com dois botões, botão 1 e 2. Opção Turbo. Opção Turbo. Mano, controle arcade do PlaySync. Eu quero que eu joguei o Street 6. 270. Aí, Mastelini! Isso aqui é azul, Mastelini! Ih, pegaram. Léo Guima. 1, 2, 3, 4. Tem meia dúzia! 6. Meia dúzia! O cara perguntou, tem DualSense? Tem. Quando você liga ele, você toma um choque. Já, rapidinho, você... Uma pessoa tá ligada. Só edita duas vezes mais ligada. Mas isso que tira o leque. Zero delay da nisso. Rapidinho. No choque. O senso vem rápido assim. Ô, mano. Magulho é bom, hein? Confia. Kinect, 50 reais. Kinect do Xbox 360. Só tem seis peças. 50 reais. Vou precisar de ajuda aqui. Vou tirar os botões. Depois não vem me vender essa coisa de novo, não. Você comprou lá? Não precisa passar aí, né? Os dois botões de novo. Isso. Então vai. Um Kinect pro André Barberato. Kinect na caixa. E a caixa tá meio amarelada, tá bom? 100 reais o Kinect na caixa. Só tem um. Beleza? Tá 150 na etiqueta. A gente manda por 100. Ô, Hamilton, você pegou um fora da caixa? Vai pegar o da caixa também? Só me confirma. Bongo. Bongo. 450 na caixa. Vem com o Donkey Konga 2. Bongo do GameCube. Ó, quem viu o Murakami dançando, tá aqui, ó. Ring Fit Adventure. 420 reais. 420. O Anderson. 400 reais. Não é o Collar. Tem um joguinho aqui que é o Hunter vs Hunter. E, ó, ele tem um detalhezinho aqui, ó. Do lado da etiqueta aqui, ó. Deixei a etiqueta de propósito, ó. Tá vendo na tela? Não compromete o jogo. 400 reais o Anderson. Aí tem... DS Light vermelho. De 500 eu vou fazer 400. DS Light vermelho. 400. É o Light, tá? Aceita os cartuchinhos de GBA aqui, ó. E tem o Rosa. De 500 por 400. Vermelho ou rosa, Eduardo? Aí tem... DSI azul. 400 reais. Marca o preço que mudou, já. 400. 400. Aí tem... DSI Gisele azul. 500 reais. DSI Gisele, 500 reais. Aí tem um Light na caixa. Que ele é branco. A caixa não tem berço. Branco não, ele é prata. A caixa não tem berço, tá? Antes que me perguntem, mas tem manual. Tem a caixa, não tem o bercinho. 570. Na caixa. Meu o quê, Patrick Siqueira? Você acha que tá com a boleia, não? Eu acho que tá com a boleia. Eu acho que tá com a boleia. Eu vou largar. Aí tem esse retro game aqui, ó. Que é pra emulador. 520 reais. E tem o irmãozinho dele, que é um handheld, também pra emulador. 460 reais. Esses de emulador você compra bem mais barato na AliExpress, tá, chat? Pode comprar lá de boa. Agora, pra quem gosta de produto nacional, fodeu. GBA, branquinho, original, gradiente. 700 reais. 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 Obrigado.